E a variante Ômicron avança no Rio de Janeiro e a Prefeitura deve decidir hoje os rumos do Carnaval. Vamos acionar a nossa reportagem. O Matheus Coelho está ao vivo diretamente da capital fluminense e tem mais informações de como será realizada essa reunião e quais devem ser os resultados. Matheus? Pois é, Daniel. Uma tratativa que segue há bastante tempo. Inicialmente, o Comitê Científico falava que seriam realizados as festividades, os blocos de Carnaval aqui no Rio de Janeiro, mas em questão da nova variante Ômicron aqui no Rio de Janeiro e também em relação ao aumento de casos, em relação também ao surto de gripe, que na verdade se tornou uma pandemia de gripe, aí toda uma questão e uma tratativa para ser analisada se de fato o Carnaval de rua vai ser realizado aqui no Rio de Janeiro. Agora, as escolas querem saber, porque os investimentos dos patrocinadores aí chegam a 40 milhões de reais. São diversos blocos que se preparam já desde o início do ano. Agora, o Carnaval na Sapucaí está mantido até o momento, mas o Comitê Científico e juntamente com especialistas da Fiocruz devem analisar essa situação. Uma série de fatores, né? A gente inicialmente teve essa questão do surto e da pandemia da gripe com mais de 23 mil casos. Ontem nós falamos aqui na Jovem Pan sobre a questão da imunização da gripe que parou e só vai ser retomada no mês de abril do ano que vem, o que é uma situação bastante agravante aqui para o Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes criou cinco novos postos para atender essa demanda. E aí a gente soma isso à questão de todos os turistas que estão aqui de diversas cidades, diversos estados do Rio de Janeiro e estrangeiros. A gente tem também aí todo um estudo para fazer uma avaliação dos 121 casos suspeitos da variante Ômicron aqui no Rio de Janeiro. Essa análise sequencial vai ser encaminhada para a Fiocruz para confirmar isso. A gente já teve dois casos confirmados, um aqui na capital fluminense e um também na Baixada Fluminense. Portanto, reunião que acontece hoje com um conjunto de especialistas, prefeito e também as autoridades ligadas nessa área para saber se vai ser mantido ou não. Então, a gente tem essa definição hoje e sobre a questão do carnaval, outra reunião deve ser realizada na próxima semana.